Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer E dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Sua amor, como eu e você De um jeito assim, tão diferente Por que você não fica comigo? Eu deixo meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que nem vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Nosso amor é tão lindo Eu só penso em você Eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que nem vê Você finge que nem vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Eu nunca meia assim Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quanto menos esperava o teu perfume Estava ali Espalhado, perdoar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra cada vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Meu amor Veio pra cada vez com a solidão Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Coração Veio pra cada vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Revalançando o tempo Só por causa de você Nunca pensei Eu sei que você Eu sei que você me deixaria Desse jeito Sem nome e direito Imaginei Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou Agora Meu mundo é seu mundo Meu corpo Meu corpo e seu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Eu te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico feito louco Sempre caio no seu jogo Olha só a armadilha que eu entrei Você mudou a sua atitude E esqueceu de me avisar Agora sei Agora sei Por que Há outro Em meu lugar Que eu não sei O tempo de pegar meu coração Você Não quer saber E diz que não Parece Que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Ou mais mulher Pra que Continuar agindo assim Não vê Desse jeito É muito pra mim Um dia Você para pra entender Que tudo isso Volta pra você Pra você Te entregar Te entregar Meu coração E diz que não Parece que amar quem não te quer Te faz sentir melhor Ou mais mulher Pra que Continuar agindo assim Não vê Desse jeito É muito pra mim Um dia Você para pra entender Que tudo isso Volta pra você Pra você É muito pra você Pra você É muito pra você É muito pra você É muito pra você Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá pulo perto de você Enquanto mais o tempo passa Mais além dessa vontade O que posso fazer Se quando vejo outra boca Lembro sua voz tão louca Me pedindo pra fazer o que É muito pra você Você É muito pra você Não quero nem saber Quero amar você Não quero nem saber Faz amor comigo até o dia clarear Vou ligar sei que vou sofrer Não quero nem saber Quero amar você Gera! 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 Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Vai em cima da hora Fala eu tô saindo Boné na cabeça A bermuda caindo Tô dobrando a esquina Vejo a rapaziada Quem vai no pagode? Eu já vou Eu também Demorou então A briona batendo Greg no violão Então tá Tamo aí Que é pra não se atrasar Que o pagode, moleque Já vai começar Vem! Tá no jeito de andar No jeito de viver Ninguém pode mudar É meu jeito, moleque É meu jeito, moleque De ser Não dá pra disfarçar Não dá Não tem como esconder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque De ser Tá no jeito! Tá no jeito de andar No jeito de viver Ninguém pode mudar É meu jeito, moleque De ser Não dá pra disfarçar Não dá Não tem como esconder Eu sei que vai notar É meu jeito, moleque De ser Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O número mais Tenta imaginar Não se mentir Meus olhos dizem Mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito De louca me faz feliz O amor que vai durar Pra toda a vida Eu não me separo De você, mulher Mas eu não tenho Que um dia me quiser Se navegar Se eu descer Fico com você Fico com você Se não vai ser Meu Deus Com a camisa 10 Me cobrir de mundo Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Eu fico com você Eu fico com você Se eu não me separo De você, mulher Nem se eu descer 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 Fico com você Fico com você Se eu não vai ser Com a camisa 10 Me cobrir de mundo Da cabeça aos pés Mesmo assim Se isso acontecer Fico com você Fico com você Fico com você Não sei por que te quero assim Você de mim Você de mim faz o que quer As vezes juro que é afim Em outras que não é Já tentei por vezes te esquecer Em outra boca quis beijar Eu te evito mas quero te ver Da raiva de te amar Não Eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter um fim Besando pra você voltar atrás Notar coragem pra dizer Que nunca mais Estou amado em suas mãos Quando o seu corpo toca o meu Fim das crises do seu coração Besando de mim A sua vontade seja eu Me dei todo e você se faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz Besando de mim Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Não pra entender Besando de mim Estou amado em suas mãos Quando o seu corpo toca o meu Fim das crises do seu coração A sua vontade seja eu Me dei todo e você se faz Minha recompensa é você Concordar com tudo que me faz Eu até consiga te esquecer Amor é pra sentir Esse é o clima Não sei o que é que falta com esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama e não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem se gosta assim é covardia Mas bem só pro seu ego e mar pro coração Quando a gente ama Quando a gente ama Parece, 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 vem Parece que às vezes fico de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que ao seu chão Teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Não vê, não vê, não vê Você não vê Eu não li o que os outros falam Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises Eu aceito todas as suas crises E fingo que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz Eu sou o homem mais feliz Pois quando a gente ama Eu sou feliz Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito explicar Vê se me entende Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Não começa a história Entrou, levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei Eu não sei porque o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai mais dar certo Você vem e chega um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mas não consigo Eu tento te esquecer Senhor de nós é onde a flor da feita Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os seus efeitos Eu esqueço que briguei contigo Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer Eu adoro todo esse teu jeito É que eu amo até os seus defeitos Já era É, como eu queria estar errado agora Ouvir que foi apenas um mal entendido Coisas que acontecem É, te ouvi falar comigo nesse tom Nunca imaginei passar por isso um dia Cadê a educação? Todas as carícias, beijos de bom dia Momentos marcantes dessa nossa vida Não dizem nada pra você Duvido Está na sua mão o teu orgulho, eu Diz logo, não tenho tempo a perder A escolha é sua Só cuidado pra não se arrepender Se eu passar por essa porta não vou mais voltar Não vai adiantar chorar Se eu fizer as malas e partir Não vem atrás de mim Me conhece, sabe do que eu sou capaz Eu não sou de voltar atrás Aliás, conhece até demais Todas as carícias, beijos de bom dia Momentos marcantes dessa nossa vida Não dizem nada pra você Duvido Está na sua mão o teu orgulho, eu Diz logo, não tenho tempo a perder A escolha é sua A escolha é sua Só cuidado pra não se arrepender Não vai adiantar chorar Se eu fizer as malas e partir Se eu fizer as malas e partir Não vem atrás de mim Me conhece, sabe do que eu sou capaz Eu não sou de voltar atrás Aliás, conhece até demais Até demais Não vai adiantar chorar Se eu fizer as malas e partir Se eu fizer as malas e partir Não vem atrás de mim Me conhece, sabe do que eu sou capaz Eu não sou de voltar atrás Aliás, conhece até demais Ela quer Que eu dou carinho A beça me pede depressa Me beijos Eu dou Desejo de amor Ela vem Toda maneira Menina ligeira Faz charme pra me provocar Ela me faz delirar Só ela sabe do jeito que eu gosto E eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Só ela sabe do jeito que eu gosto E eu gosto do jeito que ninguém mais faz Mas ela faz tão bem E não tem pra ninguém Meu amor Que fecha, que cola comigo Que faz o meu dia melhor Meu peraço de mal caminho Minha vida Meu amor É a inspiração do meu samba A inspiração do meu samba A mais linda canção pra cantar Ela é funk, ela é rock Ela é bamba Ela é o amor Ela é funk, ela é rock, ela é bamba Ela é funk, ela é rock, ela é bamba É o amor da minha vida Te vejo me olhando Com um jeitinho diferente de quem quer ficar A me provocar falando segredos Para amiga ao seu lado que é pra eu notar Quem dera puder ficar com você Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem dera puder ficar com você Me manda um recado que eu quero o seu beijo Não dá mais Então vem, vem no beijo seu, vou até o céu Batuca, batuca Assim eu não aguento mais Então vem, vem no beijo seu, vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ver o bem do céu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Então vem, se eu ver o bem do céu eu vou até o céu Assim eu não aguento mais Na cama, te dão, te dão, te dão, te dão Hoje você não se anda, quando eu vou pro samba Você vem comigo e vai a beça, olha que maneiro Zé preto do pandê, amor de violão Amor peça, quando chega sexta-feira Vou pra pagodeiro e você não se pisa de pagode Vem no minudinho assim, no sapatinho, agita no refrão Canta! Vem no meu lugar, vim no meu lugar, vim no meu lugar Tudo nessa vida é você, falou vanga Se arruma fica linda que eu tô, eu tô, eu tô chegando aí Espera que essa noite é você, meu show Do samba a gente bota pra quebrar Vem no meu lugar, vem no meu lugar, vem no meu lugar Já comigo, chora e faz o corpo todo balançar Davi no meu lugar, vai no meu lugar, vem no meu lugar Tirando a roupa Daquele jeitinho Vai em casa Na cama Tirando a roupa toda Seu corpo é um mar Um dia eu quero navegar Sua boca tem um beijo Tão gostoso de provar Cada vez mais quero te beijar Do seu cabelo um cheiro bom que fica pelo ar Tão do seu perfume de você inará Inará minha vida, meu sorriso, meu sonhar Inará meu véu de amor Eu gosto quando vejo seu olhar Do meu olhar Inará minha queixa que me faz um bem Não troco minha madre, inará por ninguém Inará, 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 inará Inará, 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 inará Inarái Pura para minha dor Meu amor, tudo, minha favor Mas se é pra falar de amor eu falarei Inaraí, 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 Inaraí Cura para mim é dor, meu nome é tudo minha dor Mas se é pra falar de amor eu falarei Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você, você Beijava minha boca, era tão bom E ia Eslizando o meu corpo E me deixando louco, louco Pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço? É você que eu venero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nem um segundo Sem teu amor vivo perdido no mundo Como era bom, amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo Ter você, razão da vida inteira De carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Baby, o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Toma o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Ah, deprê então Eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar Meu amor foi embora Por isso que não tava legal Os meus amigos só queriam Levantar o meu astral Bola pra frente, cabeça e gritar Tudo bem se é normal O desamor não pode ser fatal Mãe, eu vou no show dos meninos Mãe, não quero mais saber de nada Não Sei que nem tudo é desilusão Mãe, eu vou no show dos meninos Mãe, não quero mais saber de nada Mãe, não quero mais saber de nada Só quero mais amor no coração Toco o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar Beijar, beijar Ah, deprê então Eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar Toco o samba aí que eu vou me apaixonar Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Ah, deprê então Eu vou jogar pra lá Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você Lala, uê Lala, uê Eu vou beijar você Lala, uê Lala, uê Eu vou beijar você Você não sabe quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Eu nem conchilei Os mais belos pontes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida em si no tempo traz o tom Pra nascer uma razão Com a fé no dia a dia encontro a solução E quando bate a saudade eu vou pro mar Eu fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Vem aqui Vem, 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 vem Eu quero acordar de mulher do teu lado Aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado No teu ser é conchegado Ver você dormindo e sorrindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Vou ficar apaixonado No teu ser é conchegado Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Me gusta o bel barulho Ei, paradigma estéreo, sei que já visualizou Todas as mensagens, eu vi os áudios que mandei Porque se faz tão difícil, dando esse faco sem me responder Sei que também tem saudades do primeiro encontro Daquela noite em Búzios, dos meus carinhos no teu corpo Do olho no olho, se você vier não vai se arrepender Os meus beijinhos no pescoço vão te arrepiar Eu vou cantar no seu ouvido aquela música Isso que você gosta e te faz delirar Essa noite não tem hora, se prepara Vou viajar pelo teu corpo com as minhas mãos E com jeitinho eu vou fazendo tudo aquilo que eu sei E te faz delirar Essa noite não tem hora pra acabar Ei, paradigma estéreo, sei que já visualizou Todas as mensagens, eu vi os áudios que mandei Mas faz tão difícil, dando esse faco sem me responder Sei que também tem saudades do primeiro encontro Daquela noite em Búzios, dos meus carinhos no teu corpo Do olho no olho, se você vier não vai se arrepender Eu vou cantar no seu ouvido aquela música E te faz delirar Essa noite não tem hora, se prepara Vou viajar pelo teu corpo com as minhas mãos E com jeitinho eu vou fazendo tudo aquilo que eu sei Você gosta e te faz delirar Essa noite não tem hora, se prepara Vou viajar pelo teu corpo com as minhas mãos E com jeitinho eu vou fazendo tudo aquilo que eu sei Você gosta e te faz delirar Essa noite não tem hora pra acabar Eu sei que você gosta Coisa linda